Amigos e amigas do nosso agronegócio, sejam bem-vindos a mais um Via Capela. Via Capela, você já sabe, por onde passam as melhores histórias do agronegócio. O paparola é sobre estiagem no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Não Me Toque e vou conversar com o meu amigo Marcelo. Ele é superintendente administrativo financeiro aqui da Cotrijal, meu amigo. Tudo bem, Capela. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por nos receber. Ótimo, a gente fica feliz com a visita de vocês aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, meu amigo. E te lança a pergunta. Como está a questão da estiagem aqui no Rio Grande do Sul? Depois de sete anos muito bons que nós tivemos no Rio Grande do Sul, ou seja, sete anos de produtividade recordes em vários anos, ou em alguns anos de produtividade muito boas, estamos passando um momento bem desafiador. A cultura do milho, que praticamente está no seu estágio final, em muitas regiões já foi punida. Tivemos grandes perdas. Em alguns lugares está mais de 60% de perda da cultura do milho. E na soja, nesse momento, estamos num momento crítico da cultura. 63% da cultura está no meximento de grão. Uma fase onde precisa muita chuva. E a gente vem com o aspecto de dezembro, janeiro e fevereiro com baixos índices de chuva em várias regiões do estado. Então, a região sul, que já está colhendo, tem gente relatando colhetas de 5 a 10 sacos de soja precária. Ou seja, muito baixo. Muito baixo mesmo. Então, está o desafio. É um desafio para o estado, nesse momento. E estamos torcendo para vir a chuva, mas as previsões não são animadoras. Os próximos 15 dias não tem previsão de chuva. Ou seja, aquilo que já está se perdendo nesse momento, tende a piorar nos próximos 15 dias. Tá. Meu amigo, você que tem conversado direto com os produtores, há realmente um motivo de alerta? Eles estão realmente preocupados? Como está sendo a conversa com eles? Na Expo Direto, a Expo Direto sempre foi um palco de debates e de reivindicações. Hoje, à tarde, nós vamos ter uma reunião com os bancos e com os deputados, senadores, para a gente mostrar, de fato, essa real situação que está passando o estado. Então, vai ser uma pauta de reivindicação para que o governo olhe com carinho o Rio Grande do Sul. O ano passado, nós tivemos perdas significativas lá no Paraná. Eu sei que o governo deu uma atenção especial para o produtor lá do Paraná. E esse ano, infelizmente, depois de 7 anos muito bons, é um ano desafiador para a agricultura do estado da Lucha. E como, para a gente finalizar, como você vê aqui a agricultura para os próximos anos aqui no Rio Grande do Sul? Ou como você gostaria que fosse? A gente sempre é otimista, né? A Expo Direto, por si, só sempre foi muito otimista, a Cotrigé é otimista. A gente vê muita oportunidade para a gente continuar desenvolvendo agricultura. Temos muitas tecnologias. Esse ano, nós estamos com a área digital da Expo Direto, um local de inovação e tecnologia que está mostrando o quanto ainda a gente pode evoluir no agronegócio. Temos muito a produzir. A gente teve uma palestra de várias pessoas, personalidades aí do Brasil e do mundo e só um dado. Por exemplo, hoje na Holanda, a produção de tomate chega a ter uma quantidade de 500 toneladas por hectare. Aqui no Brasil, nós estamos falando em um pouco mais de 50 toneladas. Então, a gente tem muito para evoluir e essa evolução, a Capela, vai passar por mais tecnologia, mais gestão no dia a dia de todo o segmento, especialmente produtor. Maravilha, meu amigo. Obrigado pelo ótimo papo. Muito obrigado. Sucesso cada vez mais aqui na realização da Expo Direto Cotrigal. Estou sabendo que tem empresa aí na lista de espera, né? Então, vamos ter provavelmente ampliações aí, né? Com certeza. A gente está discutindo esse tema para os próximos anos. Não sei se vai ser para o próximo, mas se não for, vai ser logo na sequência. E a gente é que agradece a presença tua aí, Capela, gente, amigo de longa data. Muito obrigado por ter vindo aí na Expo Direto. E o convite fica para o próximo ano vocês retornarem aqui. Eu que te agradeço, meu amigo. Mais uma vez, obrigado. Valeu, muito obrigado. Maravilha. E você acompanhou Rodrigo Capela, aqui na Expo Direto Cotrigal, em Nome Top, Rio Grande do Sul, no Via Capela. Via Capela, por onde passam as melhores histórias do agronegócio. Obrigado. Obrigado.